Nota de Falecimento CCB Irmão Givaldo Antônio Nogueira Comunicamos com muito pesar o falecimento do nosso caro já saudoso Irmão Givaldo Antônio Nogueira. Querida Irmandade, o caro Irmão Givaldo atendia no Ministério de Diácono, na Congregação Cristã no Brasil. Sua comum fica situada na Avenida Hugo Maia, número 312, bairro Rádio Clube. No município Santos, estado de São Paulo, a regional administrativa do nosso já saudoso Irmão Givaldo Antônio Nogueira é na cidade de Santos. O falecimento do caro irmão aconteceu em 8 de janeiro de 2023. O corpo do nosso irmão foi velado no necrotério da Santa Casa de Santos. O serviço divino no funeral foi realizado hoje às 14 horas de 8 de janeiro de 2023. O sepultamento ocorreu dia 8 de janeiro de 2023, às 15 horas e 30 minutos no cemitério da Areia Branca. Já deste mundo não somos mais, temos moradas celestiais, templos do grande Deus. São os eleitos seus, vivamos no temor do Salvador. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Pedimos oração pela família e pela irmandade. Deus abençoe a todos.